Música Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje, una da produção, construção e agroindustria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, espectador, espectador, que semanalmente nos recebe carinhosamente em seus artes. Muito obrigado a vocês todos por essa bela audiência que o Ciência e Pesquisa tem, a partir da permissão de cada uma e de cada um de vocês. Pessoal, antes de apresentar o programa, o presente, aliás, dessa semana, eu quero dizer que, primeiro, a dona Rosângela, aqui do bairro de On, acertou a pergunta que nós cedemos sobre câncer de próstata e ganhou os brindes do Ciência e Pesquisa em papelaria Marielle. Hoje, no final do programa, tem a pergunta do dia, a pergunta da semana, que tem a ver com o nosso entrevistado, com o nosso brilhante entrevistado de hoje. E quero dizer também que, semana passada, quando entrevistamos aqui a professora mestranda, mestra Márcia Giraldi, nós perguntamos em que ano e em que país foi criado o Código de Barras. Aquele Código de Barras que a gente vê lá, passa no supermercado os produtos todos, todos os produtos têm um Código de Barras, enfim, a identificação, a história do produto está no Código, foi criado nos Estados Unidos em 1970. Olha como é recente isso, como o mundo está evoluindo. Bom, gente, hoje o nosso presente da semana é um jornalista, um brilhante jovem jornalista, professor da nossa universidade, graduado em Comunicação Social pela Unisul, especialista em História da Arte também pela Unisul, mestrando em Comunicação Social também, professor Rafael Pedimar. Rafael, é um grande prazer tê-lo conosco de volta nos Centros de Pesquisa depois de algum tempo, não é, professor? É um prazer também estar aqui com o professor Jusso, mais uma vez participando do seu programa. Que bom. Professor Rafael, pelo teu caráter, pela tua imparcialidade, pela tua história de trabalho, pela tua história de resistência às coisas equivocadas, e também de resignação, de busca, de luta, eu queria te convidar para conversarmos sobre alguns assuntos que são relevantes, penso eu. Um deles é a cidade de Tubarão, a nossa cidade, sobre a qual tu falas vez ou outra nos teus comentários, que são espetaculares, que eu sou um dos apaixonados por eles, e também visitas, e também percebes no teu cotidiano, no teu dia a dia, assim como cada um e cada uma de nós, de você que nos assiste. Mas o professor Rafael, como jornalista, ele tem uma outra forma de perceber o cenário social, e aí nós queríamos conversar contigo sobre isso. Depois, os assuntos dos blocos seguintes seriam os fogos de artifício, que geralmente se apresentam com muita intensidade na nossa cidade, e outro assunto interessante e muito preocupante é a sinalização horizontal das rodovias, a sinalização noturna, que eu queria que você desse também a tua opinião. Vamos começar então, professor Rafael, com a cidade de Tubarão. Como é que tu vês a cidade hoje, a administração atual do prefeito Olavo Falquete, seu secretariado, o nosso município como está? Bom, professor Jesus, eu acho que assim, na área política, administrativa, existiu, acho que no primeiro ano do mandato dessa gestão, alguma expectativa muito grande em torno do que esse governo poderia representar. Exato. E talvez por essa expectativa, entendo que de certa parte houve uma frustração. Claro. Mas eu acho que a situação do município de Tubarão é uma situação de quase todos os municípios do Brasil. Que acontece o quê? Um orçamento completamente comprometido, 54% comprometido com folha de pagamento. Folha de pagamento, isso é grave. E as demais obrigações constitucionais, que tiram de qualquer prefeitura o poder de investimento. A grande maioria não tem mais do que 1% do orçamento municipal para algum tipo de investimento. Essa é uma realidade nacional, professor? É uma realidade nacional. Em geral, é isso que acontece. Então, um município grande, como Tubarão, com um orçamento aí na casa de 300 milhões, 1% são 3 milhões de reais. O que se faz com 3 milhões de reais no setor público? E aí a gente passa a falar dos municípios pequenos, onde o orçamento é muito menor. Muito menor. E aí o que acontece? Nós temos uma dependência muito grande, quase que total, de recursos externos. E aí onde a gente viu a nossa cidade, não conseguiu terminar a Arena Multiuso, sem uma revisão das contrapartidas e da prefeitura e repasse do governo do estado. Não conseguimos concluir a UPA 24 horas sem uma discussão a partir desses recursos. Pois é, e é uma necessidade emergencial, inclusive, diria, para a nossa cidade. São obras importantes. E aí uma série de obras, como eu disse, isso é um problema de Tubarão e de todos os municípios. Então, sem um convênio com o governo do estado, sem uma emenda parlamentar de deputado federal ou de senador, prefeito nenhum nesse país consegue fazer. Qual seria a tua sugestão, professor, como jornalista e como professor da nossa cidade? Aí a sugestão, e eu acho que pouco se fala, porque o prefeito está aqui do nosso lado. A gente sai na rua e encontra com o nosso prefeito, na nossa cidade, um vereador. Isso já é uma vantagem, né? É uma vantagem. Então, o que acontece? Se cobra dele. O ruim é ele. O bom, quando é, ele vai ser ele também. Mas o problema é muito maior. E o problema é necessário uma revisão do Pacto Federativo, da redistribuição dos valores, da redistribuição dos recursos, para que as prefeituras, onde as coisas acontecem nos municípios, se exista uma liberdade até maior, para que os prefeitos consigam ter alguma ação. E nessa revisão desse pacto, é iminente, e pouco se fala. É uma briga dos municípios, das entidades que representam eles, até porque, professor, posso me interromper, mas é os municípios que geram a receita para a União, na verdade, né? Porque os impostos saem do município. E eles têm compromissos constitucionais que a União não tem. Por exemplo, os 25% da educação, mais os 12%, 13%, quase 15% da área de saúde, é que a União, e a gente fica discutindo, do governo federal investir 10% do PIB e educação, enquanto que o município tem, por obrigação constitucional, investir 25%. Está errado? Não está errado. Mas só que do jeito que está, com a divisão dos recursos, e essa maneira como isso acontece, precisa mudar-se, porque os prefeitos hoje dependem exclusivamente de convênios. Convênios e emendas parlamentares, sem isso eles não conseguem fazer. Perfeito, professor. Outra questão que nós podemos falar também da nossa cidade, os cartões de entrada, os cartões postais de entrada, essa rua da rodoviária, que é a rua... Padre Geraldo Espétimo. Padre Geraldo Espétimo, e a Patrícia Lima. Patrícia Lima, em melhores condições, é uma avenida mais antiga. Mas eu queria te convidar, professor, para a gente começar o segundo bloco falando disso, da Padre Geraldo Espétimo, e também de algumas coisas que eu achei particularmente muito interessantes, que estão sendo realizadas, e outras que precisam de alguma ajuda da própria prefeitura, e, inclusive, considerando a escassez de recursos que ocorrem por aí. Pode ser? Pode ser, claro. Estamos conversando com uma honra indescritível, com uma grande honra com o professor, jornalista Rafael Pedro de Matos. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviei perguntas ao professor Rafael, no e-mail ciência.pesquisa.br. Três minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Sérgio. Transcrição e Pesquisa de hoje